Hoje vou fazer um passeio noturno pela cidade Noite de sábado Passar em alguns lugares por aqui Em algumas das principais avenidas da cidade Começou a cair um pouquinho de chuva Mas está bem fraquinho Pessoal indo no delivery McDonald's Vou em frente até no final Dessa avenida Daí retorna a outra mão ali Agora são mais ou menos Umas nove horas da noite Tem algumas pizzarias Lanchonetes por várias partes da cidade Alguns barzinhos Umas nove horas da noite Voltar nessa daqui mesmo Semáforo está aberto lá na frente Não sei se vai dar tempo de passar Vamos ver Ainda deu tempo Então hoje fazendo um tour à noite pelo centro Semáforo vai fechar Semáforo vai fechar Tem uma parte de fora do mec McDonald's que vende sobremesas. A chuva bem fraquinha que estava caindo parou agora. Então algumas pessoas ali no delivery. Seguir nessa aqui até lá na frente. Está uma noite agradável para sair hoje. Açaí, pão. Semáforo vai fechar também. Vem. 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 Mas a turma pergunta por que eu não saio com a família hoje, por exemplo. É que eles estão em Salto. Estão na cidade de Salto. Cheira está no aniversário da avó dela. Ou seja, a bisavó de Igor. Estão fazendo passeio por lá. Vão voltar amanhã. Voltar amanhã tarde. Estamos vendo uma data dessa para a gente ir para São Roque. Pegando todos os semáforos verdes hoje. Essa área da cidade é bem movimentada também. Acho que ultimamente está sendo uma das áreas mais movimentadas. Então eles estão fazendo passeio na cidade de Salto. Vou limpar essa câmera novamente. Não dá para saber a hora que caiu água na frente dela ou não. Voltou a chover um pouquinho mais forte agora. Uma boa parte do fluxo da cidade por aqui. Vou limpar a câmera novamente. A chuva aumentou um pouquinho. Não gosto de andar de moto com o tempo molhado. O asfalto fica liso. Vamos lá. Se inscreva no canal. Mostrar mais um pouco do centro. Vai dar tempo de passar novamente? A praça está bem parada. Praticamente vazia. A praça está bem parada. O pessoal está investindo em barzinhos em mais uma determinada parte da cidade. Dá pra ver que essa região aqui está bem vazia. A parte bem central da cidade eu acho que seria legal uma lanchonete por aqui. Olha só, então praticamente não tem ninguém. Agora são nove e onze da noite, marcando vinte e cinco graus. Aqui tem o lanchonete. Até porque está um pouco chovendo. O pessoal não vai ficar muito na chuva. Acho que é o primeiro semáforo que eu peguei no semáforo vermelho. Vou por aqui novamente passar na rua quinze. Então hoje fazendo rolê à noite. Os entregadores. Agora vou seguir direto em frente. Agora vou seguir direto em frente. Olha o cinema. O cinema. Nem sei que filme está em cartaz ultimamente. O semáforo vai abrir. Não vou arriscar entrar rápido na curva. na rotatória. Olha só a vista da cidade aqui de cima à noite. Está um pessoal cantando. Estou ouvindo vozes de pessoas cantando lá embaixo. Olha só essa imagem. A vista mais bonita de Tatuí. Olha só. Olha só. Olha só. E olha só. Vamos lá escrever. Então seguro.